Vazio que eu moro em lá da neveção Por que o meu nome é vasque ostado? E luta que eu moro em lá da neveção Por que o meu nome é vasque ostado? E luta que eu moro em lá da neveção Do hodê-ká beijo vasque mênh Milo me beijo tvoitou málo E tvoi te masque com o chino, e tvoi te pôr-ví, é o de mim. E tvoi te masque com o chino, e tvoi te pôr-ví, é o de mim. Procletada e vas que é maikati, e tvoi te masque a steli, e tvoi te masque a steli, e lho poftane fogo rir. E tvoi te masque a steli, e lho poftane fogo rir. Vasilkimo e mladane vesno, e tvoi te masque a steli, e tvoi te masque a steli, e tvoi te masque a steli, e tvoi te masque a steli. Vasilkimo e mladane vesno, e tvoi te masque a steli, 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 e tvo A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA